Olá, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade pelo fôlego de vida. E hoje esse vídeo é um vídeo muito especial, porque nós vamos revelar, então, pra vocês, qual foi a decisão aqui de casa, né? E qual será, então, o nome do Baby 4, né? Pra quem não viu ainda, tem um Chá Revelação aqui no canal. É só você descer um pouquinho aqui embaixo, vai ter o Chá Revelação, e lá tinha as duas opções, eu tinha falado pra vocês, as duas opções dos nomes, né, do bebê, né? Então, ou seria Benjamin, ou seria Levi, né? Então, um desses dois é o nome do bebê. Vã, por que vocês escolheram esse nome, né? Porque, primeiro, que eu sentia no meu coração que seria esse nome, não sei porquê, e segundo, que quando a gente já viu, as avós já estavam cumprimentando a barriga e chamando o bebê, né? Cumprimentando o bebê por esse nome, né? Então, a gente já entendeu que ele é quem ele é. Então, logo já vai ser revelado pra vocês, as crianças, na verdade, vão revelar pra vocês o nome do nosso Baby 4. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Seja bem-vindo, Levi Baby, 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 baby Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e Tchau Tchau Tchau